Continuando o vídeo, vamos para a parte mais simples, porém não menos importante, o esqueleto de arame. Nossa, estou me sentindo um poeta, eu fiz uma rima tão simples, porém tão gostosinha de ouvir. E para começar, o arame que eu estou usando é um fio de energia, de cobre, mas se você não tiver esse fiozinho de cobre, você pode usar também arame galvanizado, mas o cobre é mais maleável para fazer esse tipo de articulação. Então é o seguinte, vocês vão separar pelo menos uns oito fios, porque eles são fininhos, aí vocês tem que separar uns oito, e vocês vão enrolar, vou fazer aqui o enrolamento, calma, para o lado contrário, aqui, desse jeito, vocês vão ter que enrolar o arame desta forma, ok? Está mais ou menos assim, e é só uma ponta que vocês enrolam, que é para, tipo, dar uma anexada em toda a estrutura do arame. Aí, pronto, beleza. E uma dica que eu dou, esse daqui eu enrolei para lá, naquele sentido. Esse, vocês vão ter que enrolar no mesmo sentido, mas quando vocês compararem um ao lado do outro, eles vão ficar em direções diferentes, tipo, um vai estar girando da direita para a esquerda, e o outro vai estar girando da esquerda para a direita. Deu para sacar? Agora é só pegar um alicate e cortar aqui bem na base, tem que ser bem na base, para a gente poder tirar o máximo do arame possível, ok? Vou separar apenas um, depois eu recorto o outro, e vocês vão pegar o tamanho do arame, vocês vão chegar um pouquinho mais da metade, vão dobrar, e vão continuar enrolando dessa forma. Se caso você não quiser enrolar na mão, como eu estou fazendo, você pode estar usando um alicate. Eu vou fazer na mão porque eu sou eu, tá ligado? Então, é basicamente isso. Nossa, eu tive a impressão que eu estava girando para um sentido diferente do que eu comecei. Mas tem que dar uma boa enrolada no arame, ele não pode ficar muito apertado, porque senão ele pode estourar, ok? Aí a gente deixa aqui, ó, esse tanto aqui, é o arame que vai servir para a perna. Vou recortar o outro rapidinho. Tendo enrolado cada uma das pernas, nós pegamos os dois arames, seguramos desta maneira, e enrolamos um ao outro. Agora eu tenho que, é, assim, ó. Tenho que fazer desse jeito, porque assim começa a ficar certo. Ok? Daí a gente começa a entrelaçar os dois arames. Na parte em que a gente, tipo, enrolou só o tanto que fica para as pernas e o resto está os fiapinhos ainda. Daí a gente tem que enrolar um tanto razoavelmente bom. Dessa forma. Deste jeito. E conforme a gente vai enrolando o arame do tronco, a gente tem que ir dando uma certa medida com o próprio tronco da massinha, para ver se não vai ficar sobrando demais, porque senão, tipo, são duas peças. Aí vai ficar um espaço enorme entre uma e a outra, que vai acabar dando uma certa cagada na escultura. Ok? Acho que dá só mais uma enrolada. E pronto. Ok? Tem que ficar mais ou menos assim. Agora, para os arames dos braços e do pescoço, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar de cada lado, vocês vão separar assim, ó. Vocês vão contar. Geralmente, aqui eu separei nove arames, então eu vou pegar uns dois de cada lado para fazer o arame do pescoço. O que vai culminar em sobrar sete para cada braço. Nossa, eu estou... Estou bem explicativo, né? Nossa, estou me sentindo um professor, meu. Nossa, estou me sentindo honrado de estar ensinando isso aqui, ó. Ok? Aí o arame do pescoço, a gente vai enrolar também. Ok? E para os braços é a mesma coisa, vai ter que enrolar. O bom de enrolar no pescoço é porque ele dá uma certa firmada mais na estrutura, porque se caso aqui der uma desenrolada ou ficar meio frouxo, o pescoço ainda vai dar uma segurada. Aí... Desse jeito... Eu vou deixar assim por enquanto, porque é o mesmo processo de enrolando todo o resto. E vou fazer aqui os detalhes dos cortes e para furar as articulações de uma forma correta. Então é o seguinte, o que eu vou fazer na coxa e no tronco serve para todo o resto do corpo. É o seguinte, nós vamos primeiramente, eu vou estar usando o estilete para cortar, porque o estilete está mais afiado que o meu bisturi. Mas se você tiver uma ferramenta que não seja tão agressiva quanto o estilete, eu prefiro que você use essa ferramenta que não é tão agressiva. A gente recorta aqui uma tampa, da onde a gente tinha demarcado o que seria a articulação da coxa. Desse jeito, dessa forma, daqui. Essa tampinha, por ela estar seca, pode jogar fora, você deixa ela separadinha num canto e depois joga fora. Aí a gente levemente retira o miolinho da coxa. Mas não de toda a coxa, e sim apenas desse comecinho para fazer a articulação da base da perna, ok? Aí esse tanto aqui tem uma parte que está seca, a parte que está seca joga fora, e essa partezinha que está mole, a gente reserva para voltar com a massinha e poder usar em outra escultura. Ou então nessa mesma. Aqui a gente retira assim, calmamente, desse jeito. Tem que ser um tanto bom, porque vai para ter uma amplitude maior na articulação. Aí a gente pega um bol... ou pode usar um boleador grande, ou a bundinha do boleador. E vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão dar uma arredondada aqui, dessa forma. Só para ficar com um certo acabamento. Aí a gente pega qualquer ferramenta que possa furar a massinha, furamos em cima e embaixo. Isso vocês vão fazer, isso de furar, vocês vão fazer em todos os membros dele. Panturrilha, coxa, bíceps e antebraço. Mas eu vou fazer uma coisinha diferente aqui nesse vídeo, que eu acho que vocês vão gostar. Ok? A gente tem que ir furando de um lado para o outro, porque os dois furos têm que se encontrar e formar um único túnel. Aqui, ó, viu? Estão vendo que está passando meio ali por dentro? Então, é isso que tem que ir fazendo nesses furinhos. Aqui eu acho que mais um furo já fica legal. Aí, ó, atravessamos, que é uma beleza. Agora, para o tronco, a gente simplesmente corta ele no meio. Faz a mesma coisa que o Megatron e o Sukuna fizeram. Parte no meio, menino. Desse jeito, ok? A massinha ainda vai estar mole aqui por dentro. Aí, só para dar uma acabada, dar um acabamento melhor, a gente dá um recortezinho aqui em volta, bem delicadamente. Tome muito cuidado, pelo amor de Deus. Ó, para retirar um pouco da massinha, para deixar essa parte do tronco arredondada. Aqui, 18, pronto. Daí, dessa forma a gente deixa arredondado. E pelo amor de Deus, se você for um... Se você é uma pessoa jovem, muito jovem, uma criança, peça para um adulto fazer esse procedimento. Porque, pelo amor de Deus, tome cuidado. Até eu, eu estou fazendo... Eu estou num cagaço que vocês não têm ideia. Não, agora a gente faz um recorte aqui por dentro. Só que eu podia ter feito com o bisturi, né? Só que eu sou inteligente demais, eu fiz com o próprio estilete, né? E a gente vai retirando calmamente a massinha. A gente tem que deixar o tronco levemente oco. A gente não pode retirar tudo, mas a gente tem que retirar uma grande quantidade para permitir que a articulação fique bem junta e também possa fazer um movimento assim, ó. Então, assim e também um girinho. Tipo, uma cintura no meio do tronco. Aqui. Retira desse jeito. Dessa forma. Acho que eu já retirei uma quantia razoavelmente boa, né, galera? Agora é só fazer um furo aqui no pescoço. Atravessa tudo. Aqui, isso. O furo do pescoço não precisa ser tão espesso, tão largo. Porque o arame do pescoço é uma coisinha mais fina. Ok? Aí a gente faz os buracos também. Aqui nas laterais. Que é para os braços. E a gente faz, ó, um trilho. Assim, ó. Dessa forma. É só tipo um espacinho para o arame ir mais... De uma forma mais guiada ali para o buraco de onde vai sair. Entendeu? Nossa, ficou tão estranho. Aqui. Dessa forma. Ok. Vai ficar desse jeito. Tá? Aí, a base do tronco, né, a gente faz, ó, uma cavidadezinha dessa forma. Retiramos um pouco do excesso aqui do meio. A mesma coisa. Tanto é que quando você faz esse processo de deixar uma parte mais oca e mais aberta, a amplitude da articulação fica maior, tá? Aqui. Desse jeito. A gente dá um acabamentozinho assim. Dessa forma. A gente dá uma apertadinha desse jeito. Aí a gente fura aqui em cima. E a gente vai ter que ir furando até se encontrar aqui. Porque são três buracos que temos que fazer. Dois embaixo. E um aqui em cima. E a gente tem que fazer os três se encontrarem. Por quê? Porque o arame do tronco, ele é largo. Então tem que ter um túnel de trem pra ele passar por completo. Aqui. Agora, a gente pode também retirar, ó. Esse passo é opcional. Se você não quiser, beleza. Mas eu sempre retiro esse espacinho aqui, ó, do meio do quadril. Por quê? Porque aí dá pra fazer um acabamento melhor com o arame. Não fica que nem aquelas articulação estranha. Que o pino de encaixe é um em cima e um embaixo. Não. Um é na lateral, tipo, de assim. E o outro vai em direção à perna. Aí é só retirar aqui. E sem falar que isso também facilita a gente a fazer o buraco. Porque agora a gente não tem que fazer um interligamento de três furos. A gente só faz um e segue a vida. Seja feliz. Ok. Tá. Vai ficar mais ou menos assim. Ok. O corpo vai ficar mais ou menos assim. E agora a gente simplesmente vai pegar. A gente começa pelo abdômen. E temos que passar o arame das pernas até chegar aqui. Não. A gente coloca no furo. Desse jeito. Calma. Deixa eu dar uma apertada a mais aqui. Que eu tô vendo que vai ser um processo assim complicado. Viu que o quadril ali parece que tá largo. A gente coloca aqui. E a gente atravessa dessa forma. Agora que vai ficar mais estreito. E pronto. Saiu soltando massinha de biscuit pra tudo que é lado. Mas tudo bem. Aí as pernas tem que ficar mais ou menos com esse aspecto. Parecendo que elas estão saindo de lado. Tipo, a base da articulação. Aí com alguma ferramenta a gente só vai dando uma ajustada na massinha. Aqui. Desse jeito. A gente puxa um pouquinho. Agora a gente pega uma cola instantânea. Da que você tiver em mãos. E vamos pingar ali. Aí. Pronto. Ok. Aí a gente dá aquela arrumadinha. Desse jeito. Ok. Lembram que a gente retirou? Então, a massinha. Quando a gente coloca o arame pra atravessar. A massinha acaba sendo empurrada de dentro pra fora. E aí dá pra consertar o espacinho aqui. Agora a gente vai dando só uma empurradinha aqui. Dessa forma. Desse jeito. Vai ficar mais ou menos assim. Pra que isso, Everton? Pra compactar a massinha ali dentro. E também pra aderir na cola. E também... Porque quando a gente compacta, a massinha vai preenchendo pontos que ela não estava. Aqui. Desse jeito. Desse jeito. Tudo certo. Agora a gente puxa os dois braços para cima. Fazemos duas formas curvas na ponta de cada um dos arames dos braços. Desse jeito. Um pouquinho mais curvo e maior. Aqui. Pronto. Daí então a gente coloca o arame do pescoço. E por fim o arame dos braços. Lembram que a gente tinha feito um caminhozinho ali no meio? Então agora que vai ser utilizado. Vai pra lá. Daqui. Pronto. Consegui. Agora é só ir passando delicadamente o arame aqui. Ok. Consegui. Foi complicadinho, viu? Complicado. Daí. Ok. Pronto. Tudo certo. Aí sim. Daí é só dar uma esticada a mais nos arames. Pra deixar eles mais centralizados com o tronco. Ok. Pronto. Teve um excesso de massinha que eu acabei retirando. Que é basicamente o seguinte. A gente só vai precisar pingar um coisinho de cola ali no meio. Um pinguinho de cola ali no centro. Coloca a massinha. Óbvio que eu vou ter que pegar mais. E vocês também vão precisar de um tanto razoável de massinha. Pra dar uma aderida e colada ali dentro. Óbvio que eu vou ter que pegar mais ou menos assim. Tá. E a cola escorreu pra outra ponta. Ô meu Deus. Só pra me atrapalhar, véi. Só tudo pra atrapalhar. Tá. Aí as pernas é o seguinte. É o mesmo processo. Porém de uma forma muito mais simples. Porque vocês só vão ter que atravessar em linha reta. Vocês não vão ter que fazer um marabalismo tosqueira gigante. Óbvio que eu vou ter que fazer um marabalismo tosqueira gigante. Pronto. Aí é só empurrar até onde que é pra ficar. Óbvio que eu vou ter que fazer um marabalismo tosqueira gigante. A perna tem que ter mais ou menos esse espaço, ó. Entre o abdômen e a coxa. Aí a panturrilha. A mesma coisa. A gente vai delicadamente atravessando. Ai Everton, por que delicadamente? Porque senão você pode acabar atravessando a peça. Em um ponto que não é pra atravessar. Porque a massinha aqui ainda tá um pouco úmida. Não tá 100% seca. Então pra tu acabar atravessando em um canto que não era pra você atravessar. É dois palitos, viu. Óbvio que a gente deixa um bom espaço no joelho. Que é pra ter uma boa amplitude. Eu não fiz um antebraço. Porque vai ser uma troca de antebraço. É, vocês não ouviram errado. Esse boneco aqui vai ter esse mecanismozinho. Porém não da forma dos 1.0 que eu fazia. Que eu fazia dois antebraços. Não, vai ser um pouco diferente. Aí o bíceps empurra. Tem que ficar um espaço... Mais ou menos esse espaço tem que ficar entre... O ombro e o peito. Porque na hora que abaixa. Aí é só ir arrumando o arame, ó. Porque tem que ter um espacinho pro arame funcionar. A articulação ter a amplitude necessária, ok? Galera, continuando com a modelagem do nosso boneco de biscuit articulado. Então é o seguinte, depois que vocês colarem todos os pedacinhos de membros aqui do boneco, vocês vão recortar os excessos do arame, ok? A gente pega mais ou menos um espacinho assim, a gente recorta e pronto, separamos o excesso. Aí para o antebraço, é um antebraço trocável, intercambiável. Então é o seguinte, vocês só vão fazer um coisinho pequenininho de massinha aqui no próprio arame, tá? Não é um antebraço grande, vai ser trocável, tá? Mas daqui a pouquinho nós chegamos nessa parte. Para o pé, vocês vão ter que dobrar pra frente e fazer uma curva assim, ó. Na pontinha do arame. Só pra fazer, tipo, ficar mais presa a massinha. O pé a gente sempre começa com um bitelinho pequenininho de massinha. Ó. Desse jeito. Vai ficar mais ou menos assim. Ok. Pronto, ó. Vai ficar desse jeito. Agora, pra fazer o modelo de braço intercambiável, nós temos que cobrir esse cotoquinho da massinha de biscoito que tá no arame com papel plástico filme, ó. Esse plásticozinho transparente. A gente pega um pedaço pequeno, a gente fura aqui e a gente faz um bolinho aqui em volta, desse jeito, envolvendo dessa forma. Aí só pra não ficar escapando e enchendo a nossa paciência, porque isso aqui é muito fácil de descolar, a gente pega um elastiquinho e damos voltas, ó. Na articulação. Desse jeito, dessa forma, só pra dar uma segurada ali. Aí o antebraço, a gente pega um pouco de massa de biscuit e colocamos aqui, ó. Então apertadinho e faz um pedacinho assim. Colocamos aqui e a gente vai modelando delicadamente com calma, tá? Porque como o plástico filme é mais liso, a massinha de biscuit não adere muito. Então a gente tem que ir modelando com bastante cautela e calma. Daqui, desse jeito. Aí vai da sua imaginação e também do personagem que você tá fazendo. Por exemplo, o personagem, ele tem uma manga de... Tipo, ele usa uma jaqueta e a manga vai até o pulso. Aí ele, em algum momento da obra, ele vai usar tipo uma manopla, ou então a manga dele vai ficar tipo recolhida pro resto do braço. Aí você pode fazer esse detalhe aqui do antebraço intercambiável. Se não, você só pode fazer um antebraço aderido e modelado no próprio arame, tá? Aqui. Dessa forma. Eita, poxa. A gente tem que deixar o antebraço arredondado. Desse jeito. Ok? Para as mãozinhas, eu vou fazer mão de punho fechado. Ah, e só mais uma explicação também. Com o antebraço intercambiável, você também vai ter que fazer pares de mão extras de acordo com o antebraço. Aqui a gente faz um quadradinho com a massinha de biscuit. Isso aqui é uma mão de punho fechado pra dar soco e porrada nos adversários. A gente põe até um certo ponto aqui. O arame aqui do antebraço ficou em um certo excesso. Então depois eu vou dar uma retirada, uma diminuída dele. Aí, desse jeito vai ficar mais ou menos assim, ó. Aí a escultura dos dedos, a gente faz o seguinte. A gente tem que fazer três divisões na frente. Três divisões aqui na lateral interna da mão. Desse jeito. A gente empurra um pouco de massinha aqui assim. Ó, dessa forma a gente empurra aqui. Empurramos aqui. Empurramos aqui que é pra fazer um moldezinho do dedão. Então a gente dá uma modelada aqui. Empurra um pouco da massinha. Desse jeito. Ok. A gente faz tipo um recortezinho assim pra representar que os dedos estão dobrados. Aí vai ficar desta forma. Ok. E a gente faz a mesma coisa aqui na parte de trás. A gente mede até onde é o final aqui dos dedos na lateral interna. Fazemos um recortezinho aqui. Um aqui. Deixa eu melhorar esse aqui. Beleza. Fazemos um aqui. E aqui. E pronto. Aí fica tipo o desenhinho dos dedos. Daí. E para as mãos abertas, a gente faz o mesmo processo entre algumas aspas. Porque a gente vai pegar um tanto próximo do que o... É pra mão fechada. Daí. Desse jeito. E a gente faz, ó. Uma coisinha assim. Puxamos o dedão dessa forma. Desse jeito. Damos uma achatadinha aqui. Colocamos até um certo ponto no arame. E recortamos o excesso. Porque sempre tem que ter excesso em escultura. É impressionante isso. Eu fico incrédulo porque nunca dá pra pegar o... E a quantidade exata de massinha que você precisa usar. Em alguns momentos sim. Mas na maior parte das vezes não. Ok. Daí a gente faz um... Dois... Três recortes. Daí a gente separa aqui melhor os dedos. Dessa forma. Aqui. 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 E aí você vai usando sua imaginação e modelando os dedos da forma que você quiser. Porque é uma mão aberta. Mas você pode fazer tipo uma mão apontando. Uma mão fazendo sinalzinho de paz. E é isso aí. Use sua imaginação. E faça mãos expressivas. Voltando. Com o nosso boneco 2.0 galera. Agora só falta uma coisa pra finalizar. Que é a modelagem. Que é basicamente a cabeça. Só falta literalmente isso. Pra fazer a cabeça a gente faz uma bolinha com a massinha de biscuit. Tem que ser uma bolinha como eu disse antes. Na hora que eu tava modelando a massa de plastilina. Ela tem que ser proporcional ao corpo. Desse tamanho aqui já tá perfeito. Só vou adicionar um pouquinho mais aqui atrás. Ok. Acho que já tá tudo certo. Aí agora a gente vai empurrando a massinha ó. Levemente para frente. Desse jeito. A gente faz uma divisãozinha aqui. Pro maxilar. Aqui ó. Daí a gente faz o queixo aqui. É tudo uma questão de ir apertando. E empurrando a massinha de biscuit. Pra ir ficando no formato que a gente deseja. Ah Everton. Mas você não vai fazer nariz? O nariz só dá pra fazer quando a cabeça tá 100% seca. E sem falar que tem alguns personagens que não tem nariz. Por exemplo. Você vai fazer um homem de ferro. Você não vai fazer o nariz na máscara né galera. Aqui. Pronto. Vai ficar mais ou menos assim. A gente dá uma empurradinha aqui nas laterais. Desse jeito. E orelha. Tem personagem que não tem a orelha à mostra. Tipo não dá pra ver. O cabelo cobre. Ou então tá usando sei lá. Um chapéu. Um gorro. Então eu também não vou fazer tipo uma orelha. Aqui. Aí é só colocar a cabeça no corpo. E pronto. Vai ficar mais ou menos assim. Isso é basicamente um tutorial pra você ter a base. Pra você fazer qualquer personagem que você quiser. Claro. Alguns tem um corpo mais digamos troncudo. Mais largo. Braços mais compridos. Mas é aquela coisa. É só você ir modelando. Até ficar no ponto em que você quiser. Tá duvidando? Mano, segura aí que eu vou fazer aqui um merchan dos tipos de boneco que você pode fazer. Trazendo exemplos do que você pode fazer com o modelo 2.0. Você pode fazer um maníaco pirotécnico com problemas de nervo. Um bombado loiro. Um maníaco reencarnado que consegue invocar um gigante praticamente imortal. Capaz de destruir qualquer coisa que tem na sua frente. Mas você também pode fazer um assalariado que vira um monstro. E esses foram alguns exemplos de personagens que você pode fazer com este molde. E mais uma vez falando. Eu não fiz também tênis nele. Porque isso aqui é só um molde pra você ir aprendendo. Porque o tênis você modela no próprio pé. Então tem personagem que tipo usa sandália. Tem personagem que usa sapato social. Bota e etc. E eu já sei o que eu vou fazer com ele. E eu já dei também spoilers. Do que será feito com esse boneco neste vídeo. É só prestar atenção. Eu citei algumas coisas do universo desse personagem. É só prestar atenção. Eu gostei. Eu não sei. E aí E aí E aí Obrigado.